Oi gente! O vídeo de hoje é um vídeo de penteados Vocês amam quando eu trago vídeo de penteados aqui no canal Então eu tenho que ficar queimando os meus neurônios Pra ter ideias de penteados pra trazer pra vocês E hoje eu trouxe penteados com bandana Gente, eu percebi que ainda não tinha aqui no canal Um vídeo de penteados com bandana Sendo que bandana é um acessório que eu amo Eu acho que deixa o penteado mais estiloso assim E eu também vou dar algumas dicas de como você dar um up no seu look Usando bandana Então se você gostou dessa ideia, já clica aqui em gostei Se inscreve no canal pra você acompanhar os próximos vídeos E deixa um comentário aqui também Fica bem engajada pro YouTube estar sempre te notificando Então é isso, vamos lá! Bom, então vamos lá começar a usar a nossa bandana A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês É como que eu dobro a minha bandana Antes eu achava que era só pegar ela de qualquer jeito Amarrar no cabelo e já tava tudo certo Aí eu descobri que dobrando ela dessa forma Que vocês tão vendo aí no vídeo Ela fica mais bonita, né? Fica mais fácil de fazer os penteados e tal É a forma que geralmente todo mundo dobra Agora que a nossa bandana já está devidamente dobrada Vamos começar os penteados O primeiro é bem simples Eu vou ficar com o cabelo solto mesmo Vou passar a bandana ali por trás E amarrar um lacinho na frente Na verdade, isso não é nenhum penteado assim É tão fácil que nem precisava mostrar aqui Mas eu vim compartilhar com vocês As formas que eu gosto de usar bandana no meu cabelo E eu espero que inspire vocês A dica é dar uma fofadinha ali na frente do cabelo Pra fazer tipo um topete E deixar o penteado com esse ar mais vintage Mais despojado A segunda opção é você deixar a franja solta ali na frente Que eu gosto bastante também Eu sempre gosto de deixar uma franjinha solta no penteado Então fica a dica aí pra vocês A próxima opção Eu acho que essa é a minha preferida de todas É fazer um puff Deixando a franja solta E amarrar a bandana dessa forma Eu gosto de deixá-la de ladinho Pra ficar como se fosse um lacinho ali do lado E fica assim o resultado Eu amo, amo Acho que esse é o meu preferido mesmo O próximo penteado é o mais prático de todos E eu amo fazer ele quando eu tô no meu bad hair day Nos meus day afters da vida Que é fazer um puff Ou você pode amarrar o seu cabelo Fazer um coque Aí fica a seu critério Dependendo de como está o estado do seu cabelo E amarrar a bandana dessa forma Eu amo Eu acho que deixa o cabelo super charmoso E ninguém vai nem perceber Que você estava no bad hair day Agora vamos pras opções De como usar a bandana no look Pra dar aquele up no look Como vocês estão vendo Eu tô com uma camisetinha branca básica E eu amarrei a bandana ali no pescoço Eu acho que fica um charme também Fica lindo se você tiver com uma jaquetinha jeans Alguma coisa assim Fica um look bem despojado E ao mesmo tempo cheio de estilo A próxima opção do look É você amarrar a bandana Ali no seu short jeans Na sua calça jeans Eu falo jeans porque eu acho que é o que fica mais bonito com a bandana Eu acho que fica com esse ar meio vintage Que eu amo, vocês sabem E eu amarrei dessa forma E já deixou o meu look menos sem graça Já deu uma cor, um estilo a mais pro look Outra opção também é você amarrar na bolsa Eu acho que fica super estiloso E serve também pra quando você quiser identificar a sua bolsa Sua mala, sua mochila Alguma coisa assim Então fica a dica aí pra vocês Porque aí você vai identificar a sua bolsa De uma forma muito mais estilosa Entendeu? Então foram esses os penteados com bandana E as dicas de looks, né? De como dar um up no seu look Espero que vocês tenham gostado Deixem sugestões aqui nos comentários De próximos vídeos de penteados pra eu fazer Quais os vídeos que vocês querem ver por aqui Me contem tudo aqui, tá bom? Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau